Olá, bom dia a todos. Eu vou falar a língua de Camões, que é a nossa, e depois aqui o meu amigo faz a tradução em inglês, que não é o meu forte, não é o inglês. Queria saudar os meus colegas aqui na mesa, queria dar uma palavra de boas-vindas a todos que vieram até o nosso país e que tiveram a oportunidade de estar hoje connosco em Pris. Queria-vos dizer, como aqui o nosso amigo referiu, que Pris é honestamente uma das terras onde o surf ganha em Portugal uma importância muito grande, como aqui também o próprio Conselho de Cascais, e por isso, queria-vos dizer que no espaço do mês recebemos duas provas mundiais no nosso Conselho. O Rio de Carro, que teve lugar há bem poucos dias, e agora este vosso evento. Portanto, a todos, o nosso muito obrigado por terem tido até o país, e espero que venham mais vezes aqui este Conselho. Obrigado à organização e as maiores felicidades a todos.